Jesus Cristo Seja o amor, seja o amor Como a flor, como a flor Que perfuma servindo ao jardim Sem ferir, sem ferir Ou exigir, ou exigir Jesus Cristo ensinava assim A caminho de casa voltando Se assustaram os papais de Jesus Que ficará no templo ensinando Como encher nossas almas de luz Seja o amor, seja o amor Como a flor, como a flor Que perfuma servindo ao jardim Sem ferir, sem ferir Ou exigir, ou exigir Jesus Cristo ensinava assim A mamãe quando o filho encontrou Explicou-lhe Jesus com doçura A família que Deus me legou É no mundo qualquer criatura Seja o amor, seja o amor Como a flor, como a flor Que perfuma servindo ao jardim Sem ferir, sem ferir Ou exigir, ou exigir Jesus Cristo ensinava assim Us para a flor. Legenda Adriana Zanotto